Olha, desde que eu postei essa foto aqui no Instagram, muita gente vem me perguntar como que eu fiz pra colocar um spoiler no capacete Axis, me perguntam se é um acessório original da Axis, mas não galera, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como adaptar um spoiler pra um capacete Axis e qual a melhor forma pra gente fazer essa instalação. Esse aqui é o capacete da foto, então é um Axis Eagle que eu fiz ele com um spoiler transparente e aqui do meu outro lado a gente tem o outro capacete que eu fiz aqui pra teste, também é um Axis Eagle, mas eu fiz esse spoiler preto fosco aqui ó, ficou da horinha lá. Então eu vou ensinar vocês a como adaptar e instalar esse spoiler no Eagle, puxa logo essa vinheta meu irmão. Viemos aqui na oficininha do meu pai pra eu ensinar vocês a como colocar o spoiler no seu capacete. E pra isso vamos precisar aqui ó, de uma micro retífica, aqui no caso eu tenho uma Dremel. Aqui a belezinha, está toda aqui. De um capacete, aqui a gente vai usar o Axis Eagle. Aqui também temos fita 3M, daquela dupla face e do nosso spoiler de capacete. Esse spoiler de capacete eu comprei no AliExpress, né, você encontra ele de 40 até 60 reais, dependendo da cor e do modelo que você quiser. E o mais importante na hora de você procurar um spoiler lá, é o seguinte, nas laterais aqui ó, ele tem que ser liso, está vendo ó, ele não tem nenhuma espécie de trava nem nada. E aqui ó, ele tem essa abinha no meio, porque em outros capacetes, o que que eles fazem? O capacete próprio pra ele, né, ele já tem aqui um lugar pra encaixar, né, você parafusa aqui na traseira. Ele já vem até o parafusinho aqui ó, olha lá o parafusinho ali dentro. Então ele já vem o parafusinho e você coloca aqui e parafusa, e aí já fica com o spoiler pronto no capacete. Como aqui no Axis a gente não tem esse buraquinho pra parafusar, e a gente não vai parafusar nada aqui pra não afetar a estrutura do capacete, então a gente vai tirar essa abinha aqui pra poder colar aqui direto nessa parte aqui do spoiler, né, colar com a fita 3M direto no spoiler do Axis, pra ele ficar alinhadinho. Bom, então pra começar aqui a gente vai pegar aqui nossa Dremel, deixa eu tirar ela daqui pra gente ligar, e aqui ó, vou usar dois tipos de pontinhas. Vou usar aqui ó, o suporte de serra, certo? Esse aqui é a serrinha pra gente cortar, e esse aqui ó, que eu vou fazer um acabamento ó, tá vendo? Com esse aqui, essa lixinha aqui eu consigo fazer esse tipo de acabamento, então vamos lá. Então beleza, agora a gente tem aqui o nosso spoiler, e a gente vai cortar aqui ó, bem rente aqui com esse plástico aqui ó, com o finalzinho dele, né. Então vamos cortar toda essa parte fora, vamos lá. Aqui ó galera, o ideal é fazer igual eu tô fazendo aqui ó, primeiro você corta um pedacinho, depois você corta outro, corta outro, corta outro, porque além de deixar o acabamento aqui melhor, você sente como é que tá a ferramenta aqui no plástico, né, como é que ela vai comer, que velocidade você tem que usar pra cortar, então é mais fácil de não dar cagada, entendeu? Vamos lá. Bom, então aqui, a gente já cortou aqui o spoiler, certo? Já deram uma bela cortada nele aqui, e agora falta só a gente dar o acabamento. Então, pra isso eu vou usar a outra ferramenta nossa, que essa aqui é uma lixinha. Então essa lixinha aqui a gente consegue terminar de acertar aqui, vamos lá. Bom gente, depois de acabado aqui ó, a gente já tem, aqui ó, nosso spoiler já tá bem lisinho aqui. Aqui é importante deixar bem liso pra poder colocar a fita 3M aqui, de uma forma que ela pegue uma área total aqui, né. A maior área que ela conseguir apoiar aqui no capacete, vocês vão entender depois da instalação. Então é importantíssimo isso aqui ó, que fique bem rente. Olha lá, aqui a gente consegue ver que tá bem alinhadinho ó, olha que belezinha que ficou. Olha lá, ficou bem legal. Olha aqui ó, aqui ó, ficou bem lisinho, bem rente ó. É isso que é importante fazer. Bom, então agora, o que a gente tem que montar aqui. Primeiro de tudo é dar uma limpada no plástico, porque senão o 3M não vai grudar tão bem. Então é importante a gente limpar bem isso aqui, pra deixar sem nenhum tipo de pó de plástico aqui, né. Bom, agora vamos pegar aqui nosso axis, colocar aqui na bancada, pra gente começar a montagem do nosso spoiler. Então aqui a gente dá uma limpadinha também e vamos preparar. Bom, então aqui ó, nosso spoiler vai encaixar certinho nesse ponto aqui ó, que agora a gente não tem mais aquela perninha aqui atrapalhando, né. Então ele vai encostar aqui e vai encostar aqui ó, olha aqui, vê que ele já tem o ângulo certinho aqui ó, pra ficar rente aqui atrás. Então aqui tem que ficar lisinho com o capacete, ó, pra você não estragar o desenho do capacete, né. Não ter que deformar o spoiler, nem nada. Então encostou aqui ó, aqui vai ser a posição dele. No caso do axis é legal, porque ele não tampa nada da escrita do axis ó. Dá pra gente usar ela até de referência pra poder dar uma colada, tá vendo? Pra ficar igual dos dois lados. Então isso é muito legal do axis. E aí, vamos preparar então. Agora a gente tem que colocar a fita 3M aqui e aqui dentro ó, nessa parte aqui a gente tem que colocar também pra grudar no capacete. Essa parte lateral tem que ser bem exagerada de 3M, que é ela que vai segurar o teu spoiler pra não cair quando ele tá andando. E essa parte aqui ó, vai ser só pro spoiler não fazer esse movimento aqui ó. Ele vai soltar aqui ó e fazer esse movimento aqui ó. Ele vai ficar firminho aqui. Então aqui ó, como aqui fica um vão, a gente tem que caprichar bastante na 3M aqui embaixo ó, pra ficar escondido. Então vamos fazer isso. Então vamos começar aqui pelas 3Ms da lateral. Aqui ó, eu tento colar um 3M que pegue pelo menos toda, toda essa parte aqui do spoiler, né. Todo esse biquinho pra frente aqui, que já é uma área bem interessante, né, pra gente trabalhar. Aqui como o spoiler tem um afinadinho, eu vou dar uma afinadinha aqui também. Essa 3M, pra ficar mais certinho. Vamos lá, vai pegar desde a pontinha até atrás aqui. Aí ó, beleza. Aqui a gente já conseguiu colocar aqui a 3M desse lado e vamos fazer igual do outro lado. Bom, aí gente, aqui então a lateral já tá pronta dos dois lados. 3M já tá colada, belezinha. Certo? Então agora a gente vai fazer ó, 3M aqui do meio, né. Essa parte aqui que é bem importante. Aqui com esse tanto de 3M, a hora que a gente encostar aqui ó, ela vai ter uma boa área de contato já na lateral. Então não vai ter perigo dele escapar. Ó, aqui então o que que eu faço? Eu pego uma quantidade boa de 3M aqui, certo? Vou medir aqui ó, que eu sei que vai ser o suficiente. E vou cortá-la no meio, pra não ficar uma rebarba muito grande, né. Como vai só encostar um pedacinho no capacete. Um pouquinho assim, mas vamos falar aqui ó, a gente corta um terço dela aqui ó. Aí ó, cortamos um terço e é aqui que a gente vai colar, né, o capacete. Então eu vou colocar no spoiler aqui, certo? Vou medir aqui certinho a metade. Aqui como tem que ficar bem rente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no meio aqui ó, eu vou começar a torcer ela, pra ela ficar no formato do spoiler. Certo? Então aqui a gente já, já encontrou aqui a metade. A gente já colocou aqui ó. Então é por isso que é importante tirar por completo e deixar bem rente aqui ó. Pro 3M não ter nenhum tipo de dente, aqui não ter perigo de descolar do capacete. Então agora a gente vai ter toda essa área aqui, apoiando aqui atrás do capacete. Então agora aqui ó, a gente já tem o 3M instalado aqui nos três lados, tá vendo? Três lados instalados. Agora é só colocar no capacete. Então a gente vai tirar cuidadosamente aqui as fitinhas. Ó, e lembrando que eu uso a fita 3M transparente, tá? É aquela bem forte. E como ela é transparente, ela não fica feia no capacete. Tem uma que é uma espuminha meio cinza. Parece aquela que usa na GoPro. Mas aquela fica mais feia, né? Então essa aqui é mais bonitinha. Bom, então eu vou alinhar aqui com o capacete. Ó, eu tirei só dos dois lados. Essa aqui eu vou deixar pra tirar na última parte, última etapa. Então aqui no capacete, ó, eu quero alinhar aqui com o escrito Axis, né? Já que ele alinha bonitinho. Então vamos fazer isso. Prontinho, 3Ms todas prontas. Aqui, ó, então eu já sei onde que eu vou alinhar. Eu vou encostar primeiro esse 3M aqui de trás, do spoiler original. Pra eu alinhar aqui onde vai ficar preso. Beleza, aqui tá bem no meio. Eu vou alinhar um lado. Coloquei sem apertar e o outro lado. Ó, aqui já dá pra gente ver certinho o alinhamento e pronto. Agora é só a gente apertar a 3M bem forte. Pra ela encostar o máximo que der no casco do capacete. E aqui em cima a gente vai pressionar. Pra ele grudar bem no spoiler original aqui. Pra ela não soltar de jeito nenhum. Galera, e pra nosso spoiler aqui não sair daqui de jeito nenhum. Eu faço uma trava, ó. Aqui dentro, ó. Então o que eu faço? Eu pego um pedacinho de 3M daquele pedacinho ali de um terço que a gente tirou. Então eu pego esse outro dois terços. Corto um pedacinho, ó. E coloco ali de trava no capacete, ó. Olha lá. Então eu instalo aqui ele com a ajuda de uma pinça. E coloco de trava. Então aí se por acaso o 3M de cima não aguentar. Esse aqui segura ele pra ele não sair do lugar. E aí galera? Então temos aqui o nosso capacete Axis Eagle prontinho já. Mano, olha que louco que ficou este spoiler, mano. Esse aqui é um Axis Eagle Braking. Ele tá aqui com a viseira régua amarela. Mano, olha que capacete lindo. Ficou animal, velho. Olha isso aqui. Nossa, mano. Olha aqui que bonitinho que ficou. Ela não atrapalhou o escrito, né. O preto fosco combinou com o preto fosco do capacete. Então, mano, ficou bandido, hein. Olha como é que mudou a cara do capacete. Mano, fala aí. Merece o seu like nesse vídeo, hein. Fala sério. Esse spoiler merece o seu like. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de instalação que eu fiz aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido que eu conseguir. E me segue no Instagram que eu vou mostrar bastante esse capacete lá. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau.